Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio da nossa série super especial sobre inteligência emocional. Nesse 16º episódio, a gente vai falar sobre otimismo dentro do pilar de gerenciamento de estresse. Mas eu vou começar aqui trazendo o conceito, resgatando o conceito de inteligência emocional. É um conjunto de habilidades emocionais e sociais que estabelecem coletivamente quão bem nós nos percebemos e nos expressamos, desenvolvemos e mantemos relações sociais, lidamos com desafios e usamos informações emocionais de maneira efetiva e significativa. A gente já viu que esse pilar de gerenciamento de estresse, ele fala sobre a habilidade de ser flexível, gerenciar o estresse e ser otimista. Então agora a gente vai falar desse terceiro ponto que é o otimismo. Vamos entender o que é o otimismo na perspectiva da inteligência emocional. É a habilidade de olhar para o lado luz das coisas, né? Porque tudo tem lado luz e lado sombra. Então olhar para a parte positiva, para o aspecto positivo da vida e manter essa mesma atitude positiva, mesmo quando a gente se depara com adversidades. É o indicador de uma atitude e perspectiva positivas em relação à vida. Envolve manter-se resiliente e esperançoso, mesmo com alguns contratempos. O otimismo é o oposto do pessimismo, que é um sintoma comum em algumas pessoas, em alguns casos de depressão. Vamos para a nossa autoavaliação. Você se considera uma pessoa otimista? Eu trouxe aqui algumas questões para a gente primeiro avaliar com que frequência essas situações acontecem na sua vida. E depois a gente vai lá para a nossa parte de somar os pontos e ver se a gente é uma pessoa mais otimista ou mais pessimista. A régua que a gente vai usar é uma régua de cinco escalas, uma régua de frequência. Para cada situação você vai colocar, se isso nunca acontece com você, raramente, às vezes, frequentemente ou sempre. Então vou repetir, nunca, raramente, às vezes, frequentemente ou sempre. 1. As pessoas falam que eu reclamo muito. Com que frequência você se vê nessa situação? 2. As pessoas próximas a mim dizem que têm uma atitude positiva. 3. Eu acredito que eu tenho uma atitude positiva. 4. Em um dia típico de semana, eu espero com ânimo o que vem pela frente. 5. Eu tenho uma visão de futura positiva quando penso em Meu trabalho, minha carreira, minha família e minha vida social. 6. Próxima pergunta. Quando algo inesperado acontece, eu não me deixo abater. E a nossa última situação? 7. Quando algo inesperado acontece, eu procuro reenquadrar a situação para encará-la como um desafio que eu sei que vou vencer. Então você vai dar os seguintes pontos aí para as suas respostas. Menos 4 pontos para quando você marcou nunca. Menos 2 para raramente. Zero pontos para às vezes. Mais 2, né? Soma 2 pontos para frequentemente. E mais 4. 4 pontos para sempre. Um resultado positivo indica que você tem uma perspectiva otimista. E um resultado negativo indica que você tende a ter uma perspectiva pessimista sobre a vida. Então vamos trabalhar esse otimismo aí. Vou lançar agora o desafio sobre esse ponto. Como que você faz para trazer mais otimismo aí para a sua vida e aumentar, né? Fortalecer a sua inteligência emocional. Na próxima semana, fique atento aos eventos inesperados que possam acontecer. Anote os pensamentos que ocorreram em cada uma dessas situações. Então você está ali numa situação em que já é uma situação habitual, né? Ou um projeto novo que você tem determinada expectativa e algo que você não esperava aconteceu. Fique atento. O que você pensou no momento em que essa situação se colocou, tá? Quando esses pensamentos forem negativos, anote-os e crie um ritual para voltar a analisar esses pensamentos à noite. Com os ânimos mais esfriados, então não é no calor do momento, né? Já no final do dia, você está fazendo ali sua reflexão sobre como foi o dia, que situação foi essa. Você vai olhar, analisar esses pensamentos negativos. Analisar se há evidências para que de fato, né? Eles reflitam a realidade. Ou se esses pensamentos negativos foram uma criação sua. Um viés mesmo, né? Uma tendência sua a olhar de forma negativa para as coisas da vida. E aí você vai pegar esses mesmos pensamentos e você vai fazer um exercício de depara. Como que eu transformo esse pensamento negativo em um pensamento positivo? É como se fossem frases mesmo, né? Como se fossem frases na negativa, ah, eu não vou conseguir, eu não tenho capacidade para isso, eu tenho medo. E aí você transforma esse mesmo pensamento, faz o exercício ali em pensamento positivo. Eu sei que eu vou conseguir, eu sei que eu sou capaz, eu sei que eu tenho condições de assumir esse desafio, de ter sucesso. E vá fazendo esse exercício. Porque a gente sabe que esses pensamentos, essas vozes, eles acabam determinando muito o nosso comportamento. Então imagina, se nessa situação inesperada você vai enfrentá-la com um viés super negativo, qual é a sua energia, né? Qual é a sua vontade para que de fato você consiga superar os desafios, para que você consiga encarar a situação de uma forma a tirar um aprendizado, a dar o seu melhor. Então a gente precisa começar a modelar, né? Cuidar e sugestionar cada vez mais para a gente essas atitudes e esses pensamentos otimistas, de forma que as nossas emoções e os nossos comportamentos possam ser orientados por essa perspectiva. Tchau! Tchau!